Oi gente, tudo bem? Meu nome é Karina, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um entrelaço com top closura e nem um cabelo liso, um cabelo tipo 2, que é mais pro ondulado, dá pra você ver na raiz, né? E as pontas, né, alisada por algum produto químico. É do Salão Coren Hair, tá certo? Se você tiver interesse, tá aí o nome do salão. Então, a profissional, ela relata que essa moça, ela entrou em contato com o salão e ela teve corte químico na parte de cima. E se vocês notarem, não é um cabelo crespo, um cabelo que vai segurar muito tempo, tá? A colocação. Então, ela vai aí, faz as tranças nela. Gente, pra quem vai colocar top closura, essas tranças de lateral é melhor, porque sempre fica uma linha onde a pessoa pode dividir ao meio. Mas nada impede que ela jogue de um lado pro outro, tá certo? Então, ela vai tá colocando aí a top closura. Gente, muito simples, é só costurar ela em volta e a frente também é costurada, tá bom? Então, você tem que costurar a frente alinhavando, sem dando nó na tela. E aí, no final, ela vai fazendo a costura na tela. O que, qual é a proposta que eu trouxe mais desse cabelo? Porque ele não é um cabelo normal, não é um cabelo afro, né, de costume. É uma pessoa que tem o cabelo já com tipo 2, que é um cabelo mais solto, mais liso, diferente, né? A gente que é acostumada a usar o cabelo afro. Aí, ela fala que ela levou duas horas pra fazer essa colocação, tá? Gente, aqui na Europa, as colocações de entrelace se chamam atissagem. Então, é colocada muito rápido e o preço também não é aquelas coisas. Mas, você vê a naturalidade que ficou o cabelo dessa moça. Eu, se eu vêsse essa moça na rua, nunca ia dizer que seria um entrelace com top closura. Porque ficou muito, mas muito, muito natural, muito perfeito. E a cor também foi eles que fizeram, o salão que fez. A cor do cabelo é um cabelo humano, tá? Não sei da onde que vem esse cabelo, mas é um cabelo humano. Então, ela pode usar tanto liso como escovado, que ficou perfeito. A colocação é 10. Pra mim, é um 10, tá? E ela, logicamente, que pode, né, tá repartindo ali. Porém, a top closura não é de orelha a orelha. Então, ela tem que tomar cuidado na hora de jogar a frente pra não aparecer nenhuma tela, nenhuma trança, tá? É uma top closura normal, 4x4, que você pode tá aí oferecendo pro seu cliente. Você que é cliente, pode tá comprando já no cabelo. É do salão Coring Hairs. Esse trabalho, tá certo? Já falei pra vocês que ia trazer trabalho de outro salão. Gente, é magnífico. A duração no cabelo liso, logicamente, que é menor do que no cabelo afro, né? Mas tem uma duração legal se a trança for feita bem firminha. Sem... Se você colocar lã ou colocar jumbo, dá um tempo, assim, de duração bem legal. Agora, ela, a mesmo salão, tá, gente? É, tá fazendo uma colocação em uma outra moça, tá? Com top closura e olha que lindo que ficou. É, o cabelo... Eu só achei que tem uma parte que ficou um pouquinho mais alta. Então, tem que ficar, fazer atenção, né? Sempre nas colocações. É, como a repartição foi muito lateral, a parte, uma parte do cabelo ficou um pouquinho mais alta. Vocês vão notar aí no vídeo. Então, pra não cometer esse erro, é sempre bom, nessa parte que você quer colocar, tipo, a divisão, não fazer esse tipo de trança. É melhor você fazer a trança toda pra trás. Porque vocês notam naquela parte ali de cima, ó, é ali que vai ficar mais alto. Porque as tranças se fecharam ali, ó, tá vendo? Dá pra vocês ver que o zigue-zague de trás não tem problema. Mas aquela, onde tá aquelas tranças concentradas todas juntas, é ali que vai ficar mais alto. Então, faça atenção, gente. A melhor coisa aí nessa colocação é as tranças do jeito que tá mesmo, mas elas fecham, se juntam embaixo. Esse rodamonho aí de cima não fica legal. Vocês vão notar no vídeo que vai ficar um pouco alto. Eu tô trazendo esse vídeo pra vocês verem que há muitas maneiras. Ela fala que colocou também em duas horas esse cabelo. Eu sempre falo, gente, é de uma hora e meia, duas horas esse tipo de colocação, tá? Não tem segredo, só a colocação, nada de outras coisas, certo? É, a topiclosura tem 14 pulsos, que ela quer dizer, né? É uma 4x4, é o tamanho dela, gente. 14, aí vocês colocam aí dos centímetros, que vai sair pra vocês. E, ó, lateral. Vocês viram na onde que fica aquela parte da repartição? Como fica perfeito a lateral? É, eu acho muito bonito isso. Porém, a única coisa que eu não faria aí é a concentração das tranças aí em cima. Eu sempre falo pras pessoas concentrarem as tranças aí embaixo. Eu não tenho nada contra a trança caracol, esse tipo de trança zigue-zague junto em cima. Mas, na hora de um acabamento liso, não fica, é, não fica 100%, né? O trabalho, ele fica meio que 80%, por causa que essa parte deixa o cabelo inchado, tá bom? Então, é isso. E quando, conforme o tempo for passando e for lavando, vai ficando mais inchado esse topo. Não fica um pouco mais, um pouco natural. Aí, você pode alisar, escovar. Lembrando, gente, o trabalho tá maravilhoso. Só que, é, o topo de cima, eu achei que ficou um pouco alto. Então, vamos concentrar essas tranças na parte de baixo. Ó, eu quero ver que vocês notem naquela parte, a, 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 a modelo. Tá vendo que tem uma elevação aqui na lateral? Essa elevação não seria, não teria se as tranças fosse, é, mais, fosse pra baixo, tá? Trabalho perfeito, tudo lindo, só as tranças nessa parte que eu achei que não, eu colocaria pra trás. Então, é isso aí, gente, mais dois trabalhos aí comentado. Salão é Coring Hair. É, são páginas que eu pego pra fazer comentários pra vocês, não são meus trabalhos. Já falei que quando for meu trabalho, eu vou falar pra vocês, tá certo? Então, é isso aí, se inscreva no canal, deixa seu like. Se tiver algum trabalho que vocês queiram que eu comente, tá? É da França, tá, gente, esse salão que vocês queiram que eu comente. Deixa aqui pra mim, tá? Só trabalho, assim, de pessoas de fora, tá certo? Então, é isso aí, se inscreva no canal, deixa seu like, me siga no Instagram, Brancari, com Y, underline, veloso, e tchau, tchau, e até o próximo vídeo!